Man up, Fabrício Castro na área, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero estar conversando com você, fazendo essa pergunta na verdade, né? Se você está na Matrix, quais são os hábitos de pessoas que estão do outro lado da moeda? Então, cara, primeiramente, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. O meu objetivo aqui está falando um pouco sobre o universo do desenvolvimento pessoal, fazendo com que você se torne um cara mais excelente na sua vida. E vamos lá, cara. Querendo ou não, a gente sabe que existe uma Matrix. E o que seria a Matrix? Você já viu o filme da Matrix, você sabe que existe uma realidade que a gente não enxerga. Ou seja, existe uma realidade além do que os nossos olhos podem enxergar. E é onde a maioria dos homens, ou melhor, a maioria da sociedade vive. Ou seja, as pessoas vivem presa no mundo, onde elas acreditam que aquele é o único mundo que existe. É como se fosse a alegoria de Platão para a Galáxia Estuda Filosofia, que sabe, né? De que existem as pessoas que estão dentro da caverna. E elas estão ali, basicamente, sempre vendo as sombras das outras pessoas que estão no mundo de fora. E em um belo dia, um dessas pessoas resolveu se rebelar e saiu para explorar o mundo. E ela depois tentou voltar para a caverna para avisar que existia um mundo além do que eles podiam enxergar. E o que acabou acontecendo? Ele acabou sendo morto todos os seus próprios amigos ali dentro da caverna. E é meio que com esse contexto que eu quero estar falando sobre o vídeo de hoje. Porque se você parar para perceber, uma boa parte dos homens estão na Matrix. E eu quero estar falando aqui sobre quais são os hábitos principais para uma pessoa que está na Matrix. Então, o primeiro hábito, né? Primeiramente, a gente precisa falar o que é hábito. Hábitos são, basicamente, coisas que você faz constantemente, que, basicamente, você faz inconscientemente. Ou seja, você faz todos aqueles dias repetidamente. Então, os hábitos, basicamente, eles moldam a sua identidade. Ou seja, se você parar para pensar o que diferencia uma pessoa que é bem-sucedida de uma pessoa que é bem-sucedida. Os seus hábitos, a sua forma de pensar. O primeiro hábito que eu creio de que é um sinal de que você está na Matrix está quando você assiste pornografia. Quando você perde o seu tempo desperdiçando a sua energia, tanto vital quanto a sua energia sexual assistindo pornografia. Se você parar para pensar, um homem de hoje, um homem do século XXI, um homem moderno, ele tem acesso a toda essa quantidade imensa de pornografia, de vídeo, de sexo virtual. E o que acaba acontecendo? Você acaba trapaceando, ou seja, manipulando o seu cérebro para acreditar que, mano, você está conseguindo ter várias mulheres, entendeu? E você acaba gastando essa energia e, no final das contas, você não está transando com várias mulheres. Na verdade, você está deitado no porno da casa da sua mãe assistindo Netflix e perdendo seu tempo. Então, a primeira coisa que eu preciso te falar, cara, é que você precisa erradicar a pornografia da sua vida. Eu não estou falando nem só a masturbação, mas eu falo o principal, a ênfase, tem que ser na pornografia. A pornografia, ela realmente destrói o seu cérebro, a pornografia, ela distorce a realidade, é uma coisa viciante. E se você parar para pensar, quando você desperdita essa energia sexual, você acaba ficando sem motivação para absolutamente nada. Você não tem vontade de fazer mais absolutamente nada. Você não tem vontade de sair de casa, você não tem vontade de você ler um livro, você não tem vontade de você ir para a academia, você não faz nada. Então, o primeiro hábito que eu gostaria de estar falando com vocês aqui na Matrix está na pornografia. Você precisa erradicar essa merda da tua vida, ok? O segundo hábito que faz com que as pessoas estejam na Matrix está de você não ter um filtro no teu conteúdo, principalmente nas suas redes sociais. Se você parar para pensar nos dias de hoje, quase todo mundo na cidade, tem no Instagram, principalmente, tem no Facebook, mas eu acho que o Instagram é o que a galera mais usa. Você pode parar para perceber que a galera não tem um filtro sobre as pessoas que você segue. Então, se você parar para pensar, você está sempre consumindo um conteúdo que não existe um filtro. A maior parte, às vezes, é um conteúdo ou sexual ou humorístico e um humor bem ruim. E aí, ao invés de você estar usando o teu Instagram para você usar aquilo ali como aprendizado, você está usando o teu Instagram para ficar sabendo sobre a vida dos outros, para você ficar observando a vida de mulheres gostosas que você nunca vai pegar, que você nunca vai ter contato e acesso, você está perdendo o seu tempo. De você estar usando o teu Instagram para ficar vendo memes em idiota que não vai te agregar em absolutamente nada. Pelo contrário, ele faz com que reenforce, às vezes, a sua insegurança. Eu nunca vi aqueles memes que, ah, olha só, eu sendo gordo, eu fazendo isso aqui. Ou seja, é uma forma de você reenforçar inconscientemente a sua insegurança. Então, é quase como se fosse uma doutrina, sacou? De você estar ali querendo se comparar o tempo todo com outras pessoas que estão vivendo uma vida. Ou seja, você não se sentir um cara bem-sucedido por causa disso. Então, cara, é de extrema importância que você tenha um filtro no teu Instagram. Se você parar para pensar em uma pessoa que realmente tem tempo, ela não vai ser um consumidor do Instagram. Muito provável, ela vai ser uma produtora. Uma produtora de conteúdo. Ela vai produzir o conteúdo que agrega. E se você não quer ser um cara que quer produzir conteúdo, pelo menos você pode filtrar o teu conteúdo. Começar a colocar mais vídeos sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre ele. Ou seja, usar as suas redes sociais como algo que te agregue. Não algo que faça com que você escape da sua realidade e que não te agregue em absolutamente nada. O terceiro hábito que faz com que as pessoas estejam na Matrix está em assistir televisão. Se você parar para pensar, as pessoas que assistem televisão, principalmente reality shows, você não está vivendo a sua vida. Você está querendo viver a vida de outro. Você está querendo viver a vida do próximo. E por isso você acaba deixando de viver a sua vida, cara. Você quer projetar as tuas vontades através dos atores na televisão, através do reality show. Então você quer viver muito mais para o outro do que você viver para si mesmo. Então é extremamente importante que você tire esse hábito da tua vida. Pare de assistir televisão. Pare de assistir notícias também. Querendo ou não, a gente sabe de que várias notícias, elas têm um teor muito manipulativo. E principalmente no mundo de hoje, que a gente vive de fake news, você nem sabe o que pode ser real ou não. Não é porque estar no noticiário que quer dizer que aquilo é verdadeiro. Então é importante você se tornar um pensador independente por não querer seguir as massas. Pensar por contrário de próprio e poder tomar as suas decisões de uma maneira concisa e evidente. Ok? Então, cara, tire a ideia de ficar assistindo televisão, gastando o teu tempo com programas que não vão te agregar em nada. Vai ler um livro, vai fazer um curso, vai fazer... Eu não estou falando para você deixar de assistir televisão, mas eu estou falando que isso é um hábito. Você para para pensar, a maior parte das pessoas que estão na matriz, elas estão sempre assistindo televisão. Sempre sabem o último capítulo da novela, o que aconteceu no reality show, e aí fica fofocando ao invés de estar conversando sobre a sua própria vida. Quarto hábito, que faz com que você seja uma pessoa que esteja dentro da matriz, está em você não buscar conhecimento, porque você acha que sabe demais. Se você para para pensar, o homem de hoje, ele não tem todo o acesso. Só você pensar, imagina você voltar na época que o Marcos Aurélio viveu e você mostrar para ele um device que seria o seu telefone, e aí você mostra para ele o seu telefone para o Marcos Aurélio, e você fala aqui, eu tenho todos os livros aqui. Esse pedaço de papel, esse pedaço de eletrônico aqui, essa porra aqui tem mais conteúdo do que a Biblioteca de Alexandria. Para a galera que já estudou História, sabe que a Biblioteca de Alexandria, ela foi o quê? Ela foi uma biblioteca que foi queimada, e alegam que a gente voltou mil anos do tempo por causa de todo o conhecimento que a gente perdeu. E hoje você tem um conhecimento absurdo, abundante, onde você pode aprender absolutamente tudo o que você quiser, e ao invés de você usar isso para o seu bem, você não usa. Então você acha que você sabe tudo, você acha que você é o cara mais inteligente, o cara mais interessante, e aí você deixa o seu ego assumir a sua identidade, e você não quer buscar conteúdo, você não quer buscar conhecimento, quando você tem todo esse conhecimento aqui, no telefone, no computador, no Kindle. Então, cara, uma pessoa que ela está com um sim sobre o mundo, ela está sempre buscando conhecimento, querendo ou não a ideia do livro, está aí você absorver o conhecimento de uma pessoa que já existiu, e cara, você fazer com que a sua vida fique muito mais próspera, fazer com que a sua vida fique muito mais positiva, fazer com que você tenha conhecimento para você poder agregar. Se você parar para pensar, a maior parte dos casos fala, ah, eu não tenho assunto, eu falo, porra, o que você faz da sua vida? Você lê um livro, você sabe conversar sobre histórias, você sabe falar sobre poesia, sabe falar sobre poemas, o que você faz da sua vida? Então comecem a ler. E por último, para a gente terminar, eu creio que um hábito de que é extremamente necessário para o despertar da tal consciência está na sua dieta, ou seja, o que você está ingerindo diariamente. Você pode ser o cara que está comendo batatinha, doritos, ou ao comer um pão com manteiga, e mortadela, e tomar um café cheio de açúcar, você pode ser um cara que vai saber optar por comer uma comida de verdade. Eu vi um podcast do Joe Rogan, que ele fala justamente sobre isso. O entrevistado, ele fala que se aquela comida lá não teve vida, você não deveria estar ingerindo. Então olha como que é interessante, você para para pensar, cara, a sua comida, ela serve de energia. Então se você come porcaria, é óbvio que você não vai ter energia para nada, é óbvio que você não vai ter vontade para nada, pelo contrário, é fato de que você pode ter uma depressão, você pode ter uma recaída às vezes, pelo que você está ingerindo. Então você precisa estar consciente sobre o que você está ingerindo, o que você está consumindo diariamente, porque querendo ou não, você é o que você come. Então se você é um cara que tem hábitos de vida saudável, você começa a comer comidas que são saudáveis, você vai ter muito mais disposição para você querer coletar os seus objetivos, de você tomar risco, de você fazer com que a sua vida aconteça, e não ser um espectador. Eu acho que o hábito bônus, que seria o hábito que vocês não gostam de deixar como, bônus para deixar como, cinco hábitos que fazem com que você saia da Matrix, é o quê? Exercícios físicos. Você sabe que eu falo o tempo todo sobre exercícios físicos, de como que é importante você ser aquele cara que está treinando, que está se desenvolvendo, porque isso aí faz uma diferença no teu próprio desenvolvimento pessoal, na tua confiança e também no teu nível energético. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, cara, que você precisa entender que existe um mundo além do que você pode enxergar, diz que é importante você estar consciente. Para você ter essa consciência, você adquirir essa consciência, é algo que você faz todos os dias, e consequentemente você vai ampliando a sua visão e fazendo com que a sua vida fique muito mais plena, próspera e virtuosa. Então esse foi o vídeo do dia, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam entender a importância do teu desenvolvimento pessoal para que você possa viver uma vida melhor. E é isso aí, tamo junto, salve daqui de São Paulo e man up or go home. Valeu!